Olá, você que nos acompanha em mais um sábado aqui no Vida Mais Leve, obrigada pela sua companhia, estamos no ar com mais um programa especial e é claro, falando sempre sobre assuntos, pensando na sua qualidade de vida, na sua saúde, no seu bem-estar e na leveza do nosso dia a dia, na leveza do sábado e o nosso entrevistado de hoje, a gente vai falar de um assunto que, inclusive, tem tido muitos adeptos aí nos últimos tempos, vamos falar sobre corridas de rua e o nosso entrevistado de hoje é o fisioterapeuta e também especialista em traumatortopedia, o Kleber Todorovski. Tudo bem, Kleber? Seja bem-vindo. Tudo bem, Bibiane, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando de um assunto que hoje está em voga, está em moda e que traz leveza, traz tranquilidade e traz boa saúde, traz muito na qualidade de vida dos nossos corredores. Kleber, e a gente falava agora, então, de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, especificamente quais, além desses benefícios maravilhosos, atividade física em si, mas em especial a corrida de rua traz as pessoas aos adeptos? Bom, a corrida de rua traz grandes benefícios. O primeiro que o pessoal mais gosta é perder peso. É uma das primeiras... visualmente o que a gente percebe é a perca de peso, ganho de massa muscular, melhora na qualidade do sono, porque correr você produz alguns hormônios como estamina, serotonina, e isso gera um bem-estar e um conforto para a pessoa e uma qualidade de sono. E aí, consequentemente, nós temos a melhora da cardio-respiratória e também músculo-esquelética. E agora, aquele puxãozinho de orelha, Kleber, porque assim muitas pessoas começam a praticar essa atividade sem fazer uma avaliação, sem ter aí uma avaliação por parte de um profissional, e é importante essa avaliação antes de começar qualquer tipo de atividade física, em especial a corrida. Certamente, Bíblia. A avaliação, principalmente a avaliação médica para pacientes que já têm uma doença de base, diabetes, pressão alta, problemas ortopédicos, problemas cardíacos, respiratórios, é essencial uma avaliação médica. Depois, uma avaliação com fisioterapeuta para a questão de mobilidade, de como é que está a sua postura, qual é o tipo de pisada, como é que é a tua postura durante a corrida, como é a tua biomecânica. E depois, mais importante ainda, é uma orientação com o profissional de educação física, que ele te orienta com relação à rotina de treinos, horários de treinos, principalmente o repouso, porque o repouso também faz parte do treinamento. Léder, e quais os cuidados gerais na hora de praticar, então, a corrida de rua? Tem que ter um calçado ideal? Como que funciona para não ocasionar traumas, problemas? Especialmente aí no caso da tua especialidade, que é a trauma ortopedia. Então, alguns cuidados são importantes, né? Antes de começar a praticar. Sim, os cuidados são, por exemplo, um calçado adequado, por favor, não corram de sapatênis, tá? Às vezes a gente está na rua, está correndo e tem visto alguns iniciantes à prática e usam sapatênis. Ele tem um solado muito plano e não favorece a pisada e causa alguns tipos de lesões em função do atrito e da forma de pisada. Então, um calçado adequado, uma roupa e dá hidratação. Se for treinar no período de sol, usar um protetor solar, fazer uma boa hidratação. Porque, sim, nós temos atletas que são atletas de final de tarde, que usam a corrida como bem-estar, como qualidade de vida. E hoje nós também temos grandes corredores em Pato Branco, que participam de provas internacionais, maratonas. Então, provas importantes. E esses, eles treinam durante um período de adaptação durante o sol. Então, o cuidado é essencial com o protetor solar. E o acompanhamento também dos profissionais, esse acompanhamento é essencial também, né, Cláudio? Sim, então qualquer sensação de dor, de desconforto, alterações que perceba da biomecânica, alterações de sono, é importante que sejam avaliados para quê? Para que a corrida se torne algo prazeroso, gostoso. Porque as pessoas hoje correm sozinhas, correm em grupos, são pessoas extremamente alegres, divertidas. Então, a corrida tem que se tornar algo divertido, prazeroso. É uma atividade física, é um exercício físico que traz conforto, qualidade de vida. Então, tem que ser algo muito bem planejado. Fica aí a dica do profissional, do fisioterapeuta e especialista em trauma-tortopedia, o Cléder Todorovski. Cléder, muito obrigada pela sua participação. Um incentivo, né, pra quem não começou ainda, comece, né? Faz muito bem a saúde. Sim, eu que agradeço o convite, sim. Quem não tem o hábito, que está pensando numa atividade física, comece pela corrida. É algo que vai fortalecer seus músculos, vai melhorar o seu sono, a sua parte cardiorrespiratória, vai ter um ganho de massa muscular e uma vida mais saudável. Isso mesmo, vida mais saudável, vida mais leve. Esse é o nosso programa pra você todos os sábados. Muito obrigada mais uma vez, Cléder. E obrigada a você que esteve com a gente. No próximo sábado, estamos de volta com o Vida Mais Leve. Se você tem alguma sugestão, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado.